Música Olha só, nós estamos aqui na Santa Lola, onde está acontecendo o lançamento oficial da nova coleção. E ela vem luxuosa, glamurosa, com muita sofisticação para o dia a dia. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Valdeci. Mari, que coisa bonita, o preto com o dourado. Eu fiquei encantado com isso, e é uma coisa que vai predominar na coleção. Isso, Val. Em diferentes materiais, a Santa Lola teve o capricho de trazer o preto, mas não um preto básico, tradicional. Ele veio todo cheio de sofisticação, com materiais diferenciados, com spike, com placas de metal dourada. Fizeram bolinhas, fizeram um jacar com fios metalizados, maravilhoso no tecido. Ficou perfeito também. Isso tem em bolsa e também tem em sapatilhas. Sapatilhas, bolsas, escarpãs, perfeito. Linda coleção. Eu achei um luxo aquelas sapatilhas e os escarpãs que a gente está vendo aqui, que ele tem uma estampa de arabesco e tem uma caveirinha. Isso, é desse material que eu estou me referindo, né? Que faz parte da linha Dark Romance. Aí eles trouxeram uma informação romântica no produto, mas com aquela informação também meio roqueira, bem diferenciada. E eu vi que também tem umas bolsas de bolinha. São bolinhas mesmo. Aí vem várias cores e sempre a bolinha na cor do couro. Isso mesmo, eles trabalharam o couro no preto, no bege, no vinho. Aí trouxeram as bolinhas metalizadas nessa mesma cor do couro, do fundo da bolsa. E as cores que predominam na coleção? As cores que predominam na coleção assim, Val. No Dark Romance, a Santa Lola trouxe o preto com esse arabesco. Os tons profundos, que são cores escuras, mas que você vê que ele tem um diferencial lá no fundo da cor. E eles também trouxeram os veludos. Isso tudo em uma tendência, né? Tons profundos e pretos. Aí trouxeram também o New Folk, que vai trazer muita franja e muito tom terroso. E aí veio também todo o drama dos anos 90, que a gente vai lembrar de muito preto misturado com muita taxa e placa dourada. Aliás, falando em taxa e placa dourada, tem uma bolsa que está na vitrine, que ela é dourada, no croque, uns spikes gigantes. Que peça luxuosa e que coisa arrojada. Verdade. Muita informação internacional em todas essas peças. E não sei se você observou, na alça longa, toda cheia de crucifixos. Ela é linda, perfeita. Dá para usar na lateral e transversal, linda. Muito bem. Além do que eu estou vendo vermelho e um tom de azul bique aqui. A coleção, enfim, está maravilhosa. Também tem uma sequência dessas peças, desses tons clarinhos. Como é que chama isso aqui no inverno? Ele veio no Candy Color, mas trabalhado em materiais com a cara do inverno. No croco, isso, Val. No croco, no cotelê, em cores Candy Colors, mas com um ar assim, invernal. Ele não tem nada a ver com o Candy Color do verão. Muito bem. Melhor do que nós dois falando é você passar por aqui e conferir todas as novidades ao vivo e a cores. Lembrando que a Santa Lola vem com a coleção mais arrojada, mais fecho. Tem as sapatilhas com as ferragens mais deslumbrantes que você vai encontrar nessa estação. Venha conferir todas as novidades aqui, porque diariamente a loja recebe novidades. É isso, Mari? É isso aí, Valdeci. Fica o convite para todos os clientes. Nós continuamos aqui na Santa Lola e aqui, Ana Cláudia Pujac, tudo bem, Ana? E Vanessa Sato, que estão sempre prestigiando os eventos e já com calçado novo. Você está com uma peça do verão, mais luxuosa e o brilho continua. Ah, eu amo essa peça, né? Você pode usar com qualquer look que você tiver, é uma peça linda, super confortável e alta, né? Porque eu preciso. As baixinhas adoram meia-pata. Agora, você é baixinho, mas você está com calçado baixinho, mas isso é exceção, não é, Ana Cláudia? Mas ele não é tão baixo, se você olhar o saltinho, tem um pouquinho, né? A gente não aguenta ficar o dia inteiro de salto, né? Tem que ter umas opções, né? Mas você gosta de salto alto. Adoro, adoro. Alto necessita. Você já deu uma circulada, e o que você achou da coleção? Ah, eu já estava há algum tempo adorando, adorando, não, e adorando preto, né? E ele veio com tudo, junto com os arabescos, que essa coisa medieval, achei um luxo. Adorado. Nossa, muito bonito. Gostou? Amei, aprovado. E esse colar aqui, esse anel aqui que eu estava olhando, o anel dela parece pequeno, mas olha só, do lado ele tem uma zarara, é isso? É, mas para você ver como as peças da Maria Chique são atemporais, né? Isso aqui eu acho que já tem umas duas estações. Sério? Aham. E é a cor da estação, o metal, o brilho da pedra. Então, tem uma caixinha reservada lá que a gente vai garimpando, garimpando, mas coisa de bom gosto não sai de moda, né? Certeza. E Vanessa aqui com os braceletes duplos e que é a cor da estação. Você sabia que o chumbo e o preto vem com uma grande sensação, inclusive nos acessórios? É, estou percebendo, por isso que eu já escolhi esse bracelete, que eu vou usar bastante, utilizar bastante nos meus looks. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só, a Charlotte já fez suas escolhas. Olha como vai ser o início do armário dela, para deixar a Santa Lola bem feliz. Tudo bem? Tudo bem, Val. Gostou? Gostei, muito linda a coleção, muito bonita mesmo. Você gosta de salpato baixinho, confortável, como é que é? Ou depende da ocasião, da necessidade? Os meus preferidos são os baixos, né? Mas lógico, depende da ocasião, você necessita de um salto, óbvio. O que você achou da coleção que vem com muito preto, dourado, veludo, saltos diferentes, você gostou? Ah, eu achei muito bonita. É um estilo assim, rebuscado, puxando para o barroco, bonito mesmo, muito bonito. Definiu direitinho, lembra uma coisa barroca. É, esse preto com dourado, esses tons assim, achei muito bonito. Oncinha com metal. Também, também, muito lindo, é difícil de escolher. Olha só, nós estamos aqui com a Luciane, que é nutricionista e já está sempre prestigiando os eventos da Santa Lola, Via Vá e Maria Chique, que são os eventos onde eu circule e ela está sempre por aí, tudo bem? Tudo ótimo, Val. Lu, me fala uma coisa, essa peça aqui é da coleção de verão da Maria Chique, que coisa linda, são uns cristais grandes. Como é que é o acessório para você? É um complemento, faz parte? Olha, é um complemento mesmo, não consigo mais sair de casa sem. Se eu acabo esquecendo a Sandra e o meu corrido, parece que falta alguma coisa. É um vício. É um vício. Mas é um vício bom, deixa as mulheres mais bonitas, recebe mais elogios. Com certeza, bem melhor. Me fala uma coisa, o que você está achando da coleção agora? Porque isso aqui é o início da nova coleção da Santa Lola. O que você está achando da proposta do inverno? Achei muito bonito, até essa mudança de cores, antes era tudo candy color, agora tudo cores mais fechadas. Lindíssima a coleção, amei um sapato ali que já é meu. Os preto com dourado deu uma renovada e uma rebuscada, é uma coisa pesada, mas é uma coisa que remete a muito bom gosto e como você disse, mudou total do verão para o inverno. O inverno é uma coisa mais fechada, isso faz sua cabeça? Ah sim, né? O inverno é tudo mais aconchegante, está lindo. Olha só, nós estamos aqui com a Andrea Coelho, que veio prestigiar o lançamento da Santa Lola e já fazer suas escolhas, tudo bem? Tudo bem, Valdeci. Estava me falando que você já fez algumas escolhas aqui, fala um pouquinho o que você já gostou de cara. Ah sim, eu acho que as bolsas estão bem diferentes, com uma cara de inverno mesmo. Eu que não gosto muito da bolsa muito pequena, gostei muito dessas com taxas aplicadas, com mais quadradinha, isso. E uma bolsa maior é uma que tem um zigue-zague em relevo, que lembra muito o Missoni. Que olhar apurado, né? Já foi na veia. Essa pequena que você está falando, ela vem em várias cores, ela tem uma aplicação de pirâmides, é essa. E a outra lembra realmente uma coisa de Missoni. Eu não tinha me tocado disso. Eu acho que é uma referência e a aplicação das taxas, e daí também tem o spike, fivelas, eu acho que soma tudo numa peça só. Legal o que você falou, ela tem uma referência, não é uma cópia. Isso que é legal, lembra. É a referência, isso que é o bacana que eu acho das peças da Santa Lola. Ela sempre tem uma referência de uma coleção ou de um grande estilista, que mensura, leva para uma outra ideia, né? Muito bem, e no geral, o que você achou das cores? Porque tem muito brocado no preto e no dourado. Aliás, você já está aqui com preto, com dourado, os braceletes duplos. Vamos aproveitar e falar de Maria Chique. E esse brinco aqui é maravilhoso, tem uma cara de Dolce & Gabbana aqui no último de cima. E veio muito esses brincos longos. E preto e dourado, e na coleção tem muito preto e dourado. O que você está achando desse retorno do preto e dourado no inverno? Eu acho que o preto e dourado, nessa versão brocada, ela traz uma referência ao barroco, aquele excesso de informação. E eu acho que é uma consequência do que a gente vem vendo ao longo dos anos. Então, o acessório, ele atravessa a roupa, né? Vira uma coisa só. E isso é uma consequência. Vem vindo, vem vindo, e nós estamos retornando ao momento que a gente já viveu lá no passado, só que de uma outra forma. Uma outra cara. Sim, com uma leitura atual agora, né? E os calçados, o que você está achando? Porque tem uma mistura de salto. Tem fino, tem grosso. Isso é uma coisa da grife mesmo. Você gosta disso, ter essa variedade? Você tem um estilo. No dia a dia, você tem uma profissão que não é muito para usar salto alto. Mas ela está no meio da obra, sapateando lá, eu já vi isso. E sempre de salto alto. Você não abre mão? Eu gosto bastante. Acho que um dia, talvez, eu não vá poder usar o salto alto. Então, enquanto eu puder... Por hora? Eu não abro mão dele. Então, assim, eu gosto dos sapatos mais estruturados, com, de repente, até com uma plataforma na frente, embutida. Mas, assim, acho que também o mercado tem que ser democrático, né? Tem para todo mundo. E, assim, o dia que você está afim de usar uma sapatilha, um sapato mais esportivo, você não precisa sair vestida esportiva, com roupa de academia. Você pode abrir mão do teu sapato dia a dia e utilizar um sapato mais confortável, sem deixar de ser fashion, né? Eu sou a Anísia Rodrigues, também prestigiando aqui o lançamento da coleção. Tudo bem? Tudo bom, Azal. E essa sapatilha aí é do verão, mas ela veio nessa mesma proposta, em outras cores, no inverno. Como é que é ela? É confortável? Muito, Val. Não tiro do pé. Porque você é chata, né? Se você não for confortável, ela não usa. É verdade. Aliás, sua coleção está linda, as bolsas maravilhosas, a coleção de sapatilha, como eu gosto, está linda. Você já vai na sapatilha, né? Já. Parabéns. E a bolsa estruturada, você falou que é uma coisa que você curte muito. Você gostou dessa coleção? Principalmente a de mão. É o que eu gosto. Me fala uma coisa, aí a loja, a gente gravou, acho que até nesse programa que está um editorial, as coleções já estão começando a chegar, como é que está? Tudo bonito? Tudo bonito, tudo lindo. Você está trabalhando com uma marca agora com exclusividade da primeira estação, Linda de Morrer, é isso? Linda de Morrer, isso aí. Está linda, vendável, bonita. Tudo de bom. Tudo de bom. Estela da Maria Chique, também está aqui prestigiando. lançamento da coleção da Santa Lola e já nos tons da estação, ela está com uma bolsa que não é da loja, mas tudo bem é da Maria Chique e já vem nas cores da estação, colar também um tom de marrom com um vinho que luxo essa peça Maristela é então, essas cores são ótimas a gente tem que aproveitar o começo do inverno e o inverno para poder usar essas cores porque no verão eu acho que são cores muito fortes, carregadas agora vamos falar desse colar aqui, a gente ainda está em clima de Camila Clime isso aqui é uma peça antiga da Camila e olha só, casou com essa coleção é da coleção anterior dela, mas é um colar bem atemporal e ele é maravilhoso para usar em qualquer ocasião ele vem em várias cores o que predomina nele são as pérolas e os cristais dá uma harmonia isso é uma peça antiga, mas está super bonita a Anitta está usando uma peça que é dessa coleção da Carmen peça luxuosa essa linda, a coleção maltada, colorida, vem muito bonita e ela isso, e o pink, o fúcsia que é uma cor agora do inverno nosso vinho principalmente, veio em uma cor forte e o preto, os metais pretos vieram bem fortes também aliás, a coleção da Camila está luxuosa assim como a coleção da Estela Jeromini que a gente vai passar inclusive nesse programa a Maristela também, hoje é na segunda-feira, está o lançamento da Santa Lola quarta-feira tem o lançamento da Estela Jeromini com a presença da designer que é uma pessoa agradável, talentosa e muito simples vocês vão estar conferindo daqui a pouco a próxima matéria vai ser desse evento agora eu queria que você falasse um pouquinho como é que você está achando dessa nova coleção você gostou, faz seu estilo faz, eu adoro o preto eu acho que o preto é uma cor que combina com o inverno eu gosto de usar o preto, preto com dourado no inverno eu acho muito luxuoso item chique o vinho, essas cores terrosa, o marrom eu acho que são cores próprias para a estação e eu acho que a coleção está muito bonita e tem para todos os gostos para aquelas pessoas que são mais básicas que gostam de uma coisa sem muito acessório em cima sem muita pedraria, sem muito metal e também tem para aquelas que gostam de um sapato mais rebuscada rebuscada, mais fashion engraçado, na coleção de calçados e de roupa eu vi muito preto com dourado eu estava reparando, a Andrea está com dois braceletes em dourado o brinco preto a Vanessa com dois chumbos o chumbo também que na coleção inclusive da Camila Klein ela usa muito esse chumbo fechado que é um preto é um preto então, olha, os acessórios assim eles vêm um pouco antes das coleções de roupa e das coleções de calçado por quê? porque a moda se inspira na moda europeia então as nossas designs as marcas da Maria Chica elas já trazem isso elas já vão colocando na coleção de verão do início do verão elas já vão colocando as... uma pitadinha daquilo que vai se usar uma prova disso são os crucifixos que na coleção da Santa Lola tem várias bolsas, sapatos com essa informação e eu já estou usando isso aqui que você trouxe já tem uns dois, três meses é que no acessório ele vai chegando devagarinho porque não há uma ruptura que nem há na confecção e no calçado o acessório vai agregando aos poucos e de repente muda tudo como agora né está bem forte essa coleção de cruzes e já vai entrando a coleção de Santos junto e a coleção de Santos é uma coleção que vai ser forte no verão entende? então é uma coleção mas ela já está entrando devagarzinho essa linha sacra ela já está entrando junto com as cruzes está indo devagar e vai chegar lá nós estamos falando muito de Estela Geromini de Camila Klein que são as últimas duas marcas que foram adquiridas pela Maristela da Maria Chique mas Flávia Caldeira que é responsável pela introdução desses colares inclusive essa peça que estou usando é dela vem com uma coleção maravilhosa que já está na Maria Chique Maristela ainda não conseguiu pôr preço mas vem com cores e formatos e diversas informações cruzes diferentes e também a Raquel Pires que vem com peças maravilhosas a gente tem falado muito na Estela e na outra porque são as últimas aquisições e são os lançamentos mas daqui a pouco a gente vai estar fazendo um programa especial sobre cruz, crucifixo que tem tudo a ver com essa estação com as peças da Flávia Caldeira é isso? isso, está um luxo a coleção dela também é isso, está um luxo e aí a gente vai estar com as peças da Flávia Caldeira e aí a gente vai estar com as peças da Flávia Caldeira